Inclusão é um assunto que precisa ser debatido na sociedade. Por isso, nós estamos apresentando para vocês uma série de programas sobre síndrome de Down. Hoje, nós vamos falar sobre a conquista da independência e a orientação de adolescentes para a fase adulta. Morar sozinho, trabalho, casamento, sexualidade, gravidez. Então, fique ligado. Está no ar o Educação. Os meus convidados são a psicóloga Débora Mascarenhas e o professor de Educação Física, Davidson Matias. Muito bem-vindos ao programa. Em linhas gerais, quais são as dicas para a gente preparar um adolescente com síndrome de Down para a fase adulta? Daniela, obrigada pelo convite, primeiro. E eu acho que a gente precisa se atentar para uma coisa muito importante. Dois terços da vida de uma pessoa é fase adulta. Então, a gente nasce, a gente já tem que estar preparando para a maior parte da vida da gente. E a vida adulta tem alguns princípios sem os quais a gente não consegue exercê-la plenamente. Que é o trabalho, que é a independência e a sexualidade. Então, a gente tem que estar pensando nessas três perspectivas da vida. Não pode abrir mão disso, de nenhuma delas. E aí, eu acho que tem questões que são super basais, do tipo, o meu adolescente começou a perguntar sobre sexualidade. Eu não posso, de maneira nenhuma, como a gente vê que acontece em algumas situações, a família dizia assim, não, vamos fingir que não tem, que não está acontecendo. Ou o menino está na rua, tem uma ereção. E aí, ninguém fala para ele do que se trata aquilo. Como que ele vai entender o que está acontecendo com o corpo dele? Como que ele não pertence a ele, não fosse do mundo dele. É outro mundo que você vive. E aí, assim, ninguém fala sobre o assunto, vira um tabu a sexualidade. E aí, aquilo vai crescendo, vai criando-se um monstro quase. E ninguém explicou. Então, como que ele vai aprender? E isso é igual para todo mundo, para pessoa com deficiência, para pessoa que não tem deficiência. Se eu não explicar para os meus filhos o que está acontecendo, como é que eles vão adivinhar? Não tem... Então, ainda mais para eles que precisam de, vamos dizer assim, repetir mais vezes a mesma coisa. Então, isso é uma questão que a gente percebe muito na clínica, é que as pessoas vão chegando à fase adulta e não tiveram o tempo de amadurecimento e de compreensão das questões sexuais. E eu acho que isso é uma coisa que precisa ser preparado desde sempre. A outra questão que precisa ser preparada é para o trabalho. E aí, como que a gente prepara? É trazendo a responsabilidade para ele. Como é que a gente prepara um filho da gente, todo mundo aqui prepara, para a vida adulta e para a responsabilidade? É dando responsabilidade. É acreditando que ele pode assumir aquelas responsabilidades. E aí, assim, Daniela, desde as coisas mais básicas, né? Quem vai encher a garrafa d'água para ter água gelada? Por que o meu filho, com cinco anos, não pode ser responsável por isso? Por que ele não pode ser responsável por pegar a carta e distribuir dentro de casa? Quer dizer, tem uma série de tarefas que ele começa a se responsabilizar também. É preciso que a gente comece a pensar que tarefas eu posso ir dando para ele, que responsabilidades eu posso ir dando para ele, desde as coisas mais simples. Se eu não fizer isso... Perfeito! Porque isso é com toda criança, né? E eu acho que... Vou colocar muito, entre aspas, erro, porque é uma coisa assim... Então, a gente julga tanto quando a gente fala erro, né? E os pais estão sempre querendo acertar, claro. Com certeza! Mas, quando, por exemplo, tem um filho com síndrome de Down, que é o nosso assunto, a gente já falou de autismo aqui, muitas vezes podem ter a tendência, aquela superproteção, e, ah, não, não vou deixar ele fazer isso, eu vou fazer isso por ele, né? Então, o que você está falando, a dica que você está dando é maravilhosa. Daniela, olha, erro nunca, né? Quem é pai, quem é mãe sabe que a gente sempre faz tudo, e aí eu também me coloco no lugar, não só de profissional, mas também de mãe, né? Eu também sou mãe de dois meninos, um adolescente, dois adolescentes já. A gente sempre tenta acertar, a gente está o tempo inteiro querendo acertar, e eu não conheço nenhuma mãe, nenhum pai que tenha chegado para mim até hoje e diga, olha, eu não quero que o meu filho cresça. A demanda é sempre, eu quero, mas eu tenho medo. Me ensina, me ajuda, né? Então, assim, à medida que você vai dando a esses pais a condição de que eles caminhem juntos e que eles tenham a segurança e passem a segurança para os filhos, eles vão seguir no caminho dessa independência, eu não tenho a menor dúvida. Ninguém quer, nenhum pai, nenhuma mãe quer o pior para o filho, quer o melhor. A gente bota debaixo da asa, mas a gente sabe, porque hoje em dia, a perspectiva de vida deles é quase igual a nossa. Então, eu vou morrer e o meu filho vai ficar. E quem vai cuidar dele? Então, diante disso... Claro, claro. Davidson, a educação física ajuda muito nessa independência? Ajuda muito. Em cima do que ela falou, do que ela acabou de explicar e explicar de maneira excelente, que a educação física atua tanto na introdução ao meio social, quanto no final, que é na autonomia e independência propriamente dito. Por exemplo, numa escola, muitas vezes eles são alvo de chacota, são problemas porque eles não são os últimos a serem escolhidos num futebol, por exemplo. Então, assim, cabe a nós, professores, intervir de maneira calma e para que toda turma, toda turma chegue a um consenso e entenda que eles são pessoas normais, que não tem nada de diferente neles e que eles vão aprender com o tempo para justamente no futuro terem essa responsabilidade que já dali na escola, no momento em que ele assume uma responsabilidade de ter que jogar um futebol, ter que correr, ter que fazer um polichinelo, ter que acompanhar a turma. É mais no fato de acompanhar. Então, ele cria uma responsabilidade, ele cria uma certa autonomia que ele vai levando para a adolescência e com o tempo... E ele pode superar até muitos dos colegas, porque existem atletas, né? Sem dúvida. Em várias categorias aí, vamos dizer, né? Com síndrome de Down e com problemas físicos e que, entendeu? E que dão banho na gente. O que a gente tem que respeitar sempre é a individualidade biológica de cada pessoa. E, assim, o que eu sempre costumo dizer, uma frase que eu sempre costumo dizer, o que é fácil para você não é necessariamente é fácil para mim. Logo, somos pessoas iguais. Todo mundo é diferente. Apesar da diferença. Exatamente. E é interessante esse papo que a gente está tendo, porque na medida que ele se sente confiante para estar com aquela equipe, para assumir uma responsabilidade dentro daquela equipe, em prol de um objetivo comum, isso tem muito a ver com independência. Isso tem muito a ver com estar ali igual. Estar fazendo a mesma coisa por um objetivo, né? Responsabilidade, o que Débora estava falando agora. Sim, e, assim, a gente tem feito muito levantamento de habilidades. A gente tem um trabalho que é a seguinte questão. A gente faz um mapeamento de habilidades desde muito cedo, porque quando que a gente prepara? Na verdade, eu não respondi aquela tua pergunta. A gente prepara, Daniela, desde o dia que nasce. A gente, quando tem um filho com síndrome de Down, quando a gente fala assim, e agora? Como é que eu vou? Como é que ele vai falar? Como é que ele vai alfabetizar? Então, a gente prepara isso desde que nasce. A gente também prepara desde que nasce. Então, a gente precisa começar a pensar nessas habilidades. Então, assim, poxa, ele é tão bom de bola, né? E você só sabe se o professor botou junto. E aí, ele é tão bom de bola. Não, olha, ele gosta muito de esportes radicais, ou ele gosta muito de outras áreas. Enfim, ele é muito organizado. Então, a gente faz um trabalho de mapeamento dessas habilidades para que a gente possa conseguir colocá-los para trabalhar na área que eles também têm habilidade. Se fosse me botar para trabalhar na frente de um computador, eu acho que eu já tinha, nem sei o quê, pirado. Eu nasci para trabalhar com gente, não com máquina. Então, cada um tem uma expertise, né? Exatamente o que você estava falando, né? Tem que respeitar a individualidade. Tem que saber o que cada um quer. E, geralmente, o esporte é uma saída, é um índice muito grande. A gente percebe que é um, vamos dizer assim, é um instrumento, é uma linguagem muito mais inclusiva. É uma área que eles estão ali muito mais de igual para igual do que a questão da diferença não se coloca tão forte. A gente vê aí pessoas brilhantes. Ainda tem um fator de que, geneticamente, eles são pré-dispostos a ter bastante força. Então, assim, se o professor voltar para o lado do desporto e não do esporte pessoal, a gente pode treinar, trabalhar, melhorar essa qualidade física, que seria a força. E quem sabe se é um atleta de ponta, de esporto, Olimpíadas, Paralimpíadas, qual o problema? Não tem problema nenhum. Interessante. Se não, isso é normal. Interessante você falar essa questão da força, porque nós gravamos o segundo programa sobre síndrome de Down, falava exatamente do bebezinho, né? Da questão dos músculos, que são mais molinhos. Quer dizer, na fase adulta, eles têm uma força, ou na adolescência, eles têm uma força maior em relação aos outros? Sim. Pode-se dizer isso? Pode-se dizer que sim, porque eles se dão bem, estatisticamente, falando, eles se dão bem mais em esportes de força. Por exemplo, remos, tanto é que, se tu for pegar o histórico, judô, remo, todos os esportes que requerem a qualidade física, a força, você pode pegar a estatística e ver que paralimpíadas... Eu vou fazer aqui um chutômetro, né? Eu acho que, pela questão de eles trabalharem, de repente, desde cedo, muito a musculatura, por necessidade, talvez isso se torne um hábito, né? Seja uma constante na vida dele, e aí ele vai realmente ganhando força, ganhando força, ganhando força. E a gente vai se adaptando. Só chutando. O melhor momento, assim, momento mais adequado, para deixá-los sair sozinhos? Como é que a gente verifica isso? Como é que a gente prepara? Claro, você falou aí de começar a dar responsabilidade. Por exemplo, uma criança, os pais já têm esse medo, né? De deixar o adolescente... Ah, como é que atravessa a rua? Olha o caminho mais reto, né? Olha o sinal. E aí, como deve ser feito isso? Deve sair várias vezes com eles. Olha, vou te deixar sair sozinho para uma distância curta também. Daniela, eu acho que a resposta para isso, ela está muito mais ligada a como eu faria se ele não tivesse síndrome de Down. Essa é a primeira dica, né? Como eu faria, como eu fiz com meus filhos, né? Meu mais novo está começando a de ônibus agora. Está com quantos anos? E 13? Já começou tarde, 12? Está com 12. Vai fazer 13 daqui a pouco. E aí, a gente tem uma cidade no Rio de Janeiro, né? Particularmente, muito... Claro que para as cidades menores isso não está colocado, mas a gente tem no Rio de Janeiro uma cidade muito violenta, onde a gente se preocupa. Existe um dado de realidade, né? Um fato, né? Todos nós temos medo. Mas, se não for eu, mãe e pai, que vou dizer para o meu filho, eu confio em você, para que você saia sozinho, quem é que vai dar essa segurança para ele? O vizinho da esquina? O coleguinha da escola que está querendo fazer bullying? Isso vai gerar uma autoconfiança, que é o fundamental, que é o mais importante. E a gente busca certezas, né? Como você estava dizendo, você quer ter certeza que ele é autônomo para pegar um ônibus sozinho. Como você descobre que tem essa autonomia, por exemplo? Se você treina ele e você vê que ele é apto a subir, descer escada, andar longas distâncias, então você já se sente mais seguro. Então, o professor de educação física também ajuda nessa questão. A gente vai por um breve intervalo e volta já, já. Ah, não sai daí, não. Não sai daí, não.